Oi Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo Mas eu vou deixando o seu like Se inscrevendo aqui embaixo e bora lá Galerinha Faz muito tempo que eu não gravo vídeo Aí então Eu decidi gravar hoje Meu irmão vai pegar um objeto Aí eu vou estar de olho fechado E vou tentar adivinhar o que é Nós já voltamos Galerinha, nós já vamos começar Eu vou fechar meu olho E eu vou mostrar meu irmão e meu irmão E eu vou mostrar para vocês Isso aqui é o galerinha Totalizinho É o esquema? Acertei galerinha Um ponto para mim Se eu errar o ponto é para ele E se eu acertar o ponto Vamos logo, está demorando E eu vou E aí, senão E aí, senão E aí, se eu acertar o outro E aí, se eu acertar o outro E aí, se eu acertar o outro Então, um a um Um ponto para mim E um ponto para ele Vamos lá Para o terceiro objeto E penúltimo objeto Isso aqui, galerinha Eu faço a mínima ideia Último objeto Último objeto Isso aqui, galerinha É farinha Uhum Olha, passou a mão Vamos para a segunda partida Já, já voltando Galerinha Vamos para a segunda partida Que traga o próximo objeto Isso aqui, galerinha Pimentão Acertou Senti com certeza Esse engenhadinho Vai Que traga o próximo objeto Isso aqui, galerinha Não precisa Ah, era um negócio de maçã Penúltimo objeto Vamos logo Isso aqui, galerinha Um gravete Aham, agora fecha Próximo objeto Palha de pé de coco Errou É isso aqui, gente Eu não sei, né Eu não Andu É Um negócio dele no fundo Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau